Primeira coisa da assinatura, meus caros amigos. Primeira coisa. A assinatura, gente, ela... O ponto inicial, qual que é a linha mesta da assinatura? Ela tem que ser legível. Se ela for uma assinatura legível, significa que a pessoa é uma pessoa sincera, é uma pessoa aberta, que ela não tem o que esconder. Então, a pessoa, gente, que tem essa conotação de uma assinatura aberta, literalmente, essa pessoa, pessoal, e totalmente legível, ela não deixa dúvidas, ela não está escondendo nada. Aquela pessoa que, muitas vezes, tem uma assinatura rabisco, aqui, muitas vezes, ela está escondendo alguma coisa. Claro que todos nós temos que ter essa consciência. Todos nós, gente, não escondemos alguma coisa. Todos nós temos o nosso lado escuro. Então, nós escondemos alguma coisa. É natural isso do ser humano. Mas, quando a pessoa já faz uma assinatura legível com a letra dela, de preferência, preferência, perdão, cursiva, significa o quê, pessoal? Que, necessariamente, ela, ela, essa pessoa, ela tem o quê, gente? Uma clareza. É uma pessoa sincera. Então, se você for assinar um relatório de uma contratação de uma empresa, de uma entrevista ou algo assim, não faz rabisco, não.